Fala galera, estamos de volta aqui em São José dos Campos, vamos ver como é que a cidade está em 2024. E logo ali atrás da gente, ali que a gente estava passando, é a rodoviária de São José, a gente desceu ali, passou. E o que eu já tenho a comentar aqui, é que está bem movimentado aqui, achou que seria uma coisa super polêmica, a polêmica ainda vem. Mas a gente está observando aqui, a gente está na Vila Piratininga aqui, a região onde fica a rodoviária. E agora a gente está num horário de rush, são aqui 4h30 da tarde, numa sexta-feira. Então, o trânsito está bem movimentado mesmo, a gente está aqui do lado do mercado Piratininga. Mas voltando aí, a gente viu que tem bastante guarda municipal ali, passando de carro, rodeando ali fora. E eu lembro que já senti uma diferença em relação a isso, porque na última vez que eu passei assim na rodoviária, as últimas vezes, eu não vi tão grande a presença assim em volta. E isso já reflete um pouco do que eu acho que falei com vocês no vídeo, que já tem bastante tempo aquele vídeo. E o que seria? Bom, a cidade está crescendo. A cidade está crescendo. Aquela rodoviáriazinha que a gente via ali, de interiorzinho ali, né? E já não está mais tão interiorzinho, tá? Já está com uma pegadazinha de capital. Mas calma, gente. Calma, calma. Estou aqui de boa, gravando. Não estou rodeado de duas caras de moto. Calma, a gente ainda não está na capital paulista. Fica tranquilo. Bom, mas está realmente assim... A gente tem uma presença hoje maior, né? Conforme em todos os lugares ali, em relação a... A gente vê ali o aumento, né? De pessoas em situação de rua. Mas a gente está vendo também que parece que a questão ali do aumento de patrulhamento, né? Ele está seguindo. E isso era uma coisa que eu falava muito no vídeo que eu fiz há tempos atrás aqui. Que a cidade, ela acompanha o crescimento urbano. Ela não é uma cidade que teve aquela explosão gigantesca, sem o acompanhamento de estrutura. Igual foi São Paulo, Rio de Janeiro. A gente sabe que essas cidades cresceram muito rápido e as coisas não conseguiram acompanhar. E aí acabou que teve aquele descontrole urbano, né? Aquele crescimento urbano descontrolado. Então, calma aqui. São José dos Campos está mais movimentado, sim. Tem mais prédio. Tem aqui mais festividade acontecendo no final de semana. A cidade está, sim, mais movimentada. Com uma carinha mais, assim, de capital. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem também muita ruazinha aqui. Esse pedaço que a gente está passando mais tranquilinha. Muita casa ainda. Então, a gente está ainda encaminhando aquele meio termo, sabe? Então, a gente fique tranquilo em relação a isso. E a gente está passando por uma rua aqui agora que ela não é plana, né? Então, a gente tem que dar uma olhada aqui. Porque essas ruas aqui são poucas. Se pisar aqui em falsa aqui, a gente sai voando. Aí, ali para frente, a gente continuando seguindo o caminho. A gente está seguindo o caminho para a gente chegar no centro da cidade. E a gente vai conhecer ele vindo direto da rodoviária. Até mesmo, porque eu quero mostrar a vocês... Eu gosto de mostrar bastante a gente saindo de rodoviária. E indo até a parte central da cidade. Porque é a ligação direta, né? O elo direto ali da cidade seria ali a rodoviária com o centro. E vamos ver como é esse trajeto para a gente entender bem. Porque, assim, não é tão perto assim do centro da cidade. A rodoviária, ela não fica ali no meio. Mas também não é tão distante. Então, a gente vai acompanhar. E agora, a gente seguindo aqui, a gente sai no viaduto aqui Raquel Marconte, né? É um dos principais viadutos aqui que ligam uma região da cidade com a outra. E a gente, por ele, né? Seguindo aqui por outras ruas, a gente vai ter acesso aí, então, ao centro da cidade, São José dos Campos. O centro da cidade, São José dos Campos, com esse crescimento que a cidade teve aí nos últimos tempos, ele não necessariamente é onde se concentra o maior movimento da cidade, né? Assim, o maior crescimento, né? Digamos assim, nos últimos tempos. E a gente teve bairros que cresceram muito em relação ao centro da cidade. Então, o Jardim Aquários, né? Que virou um bairro imenso, grande, um bairro nobre, com bastante empresa também. Ele teve um crescimento disparado, se a gente for comparar ali com o centro da cidade. E a gente tem umas vistas aqui, né? Interessantes do viaduto. A gente vê que tem bastante casa lá pra cima, né? Aquela pegada meia de morro. Mas, assim, pegada meia ao mesmo tempo de interior, né? Aí a gente já vira pra cá, já começa a ser uma pegada de prédio, a outra região da cidade aqui. Bastante prédio mesmo pra lá. Então, São José dos Campos continua crescendo aí, mas continua bastante mesmo com esse misto aí, né? De interior, cidade. É um lugar peculiar, né? Você nunca sabe se você tá na cidade grande, interior. Tá ali. Nossa, essa rua aqui parece que eu tô no meio da capital. Aí tu vira a outra rua, nossa, a rua aqui já parece que eu tô realmente no interior. Então, realmente essa característica é muito forte mesmo pra você ver por aqui. E aqui a gente já tá na Vila Santa Luzia. Os bairros aqui, em geral, eles são bem pequenos. Por mais que a cidade não seja tão pequena, a maioria, assim, dos bairros, às vezes, tem, sabe? Uma quantidade bem pequena de ruas. Então, acaba que, mandou três quarteirões ali, você já tá em outro bairro. Mas, sim, existem bairros grandes, né? Conforme eu já mostrei no canal Jardim Satélite, né? O próprio Parque Aquários, que eu comentei com vocês. Mas, em maioria, mandou três quarteirões, já mudou o bairro. E a gente tá subindo aqui. Essa rua aqui já pegou uma subidinha, hein? A cidade, em geral, ela tem, de vez em quando, né? Uma característica bem grande de São Paulo. Não ter tantas ruas planas, né? Acaba que não é aquela ladeira imensa, mas, às vezes, começa a apertar um pouquinho. Mas, aí, dali pra lá, já começa a voltar a ficar flango. E o transporte, né? E aí, como é que ficou o transporte aí, nesse meio tempo? O que que mudou? Bom, São José continua aí com seus pontos de ônibus bem característicos, né? Esse verdinho aí com a foto dos lugares turísticos da cidade, né? Lugares mais marcantes, né? E eles continuam muito bem conservadinhos. A gente vê que, aqui em São José dos Campos, a questão do vandalismo é muito pequena. Porque esses pontos, eles estão muito arrumadinhos ainda. E já tem um bom tempo que foi implantado isso. E o transporte em si. A gente teve a implantação aqui, né? Do VLP, que seria, basicamente, um ônibus elétrico no estilo sistema BRT, né? Aquele que ele para em estações e, consequentemente, ele não pega trânsito, que ele tem uma via só pra ele. E esse tipo de conceito, ele ajudou bastante mesmo na cidade. E ele tá funcionando. Na época, tinha gente que achava que não ia pra frente. Eu lembro que tinha muito comentário em rede social também falando. Ah, isso aí é só por causa de eleição. Depois o sistema vai ficar alargado e não vai dar futuro. E vão cancelar o sistema. Bom, tá rodando, tá funcionando já. Tem bastante tempo que foi implantado. E eu acho que isso é uma falta de costume que a gente tem no Brasil. E tem coisa boa. Eu senti que foi muito isso. Porque aqui no Brasil, em relação ao serviço público, a gente geralmente só tem aquilo já superlotado. Então, como não tava totalmente lotado, né? O serviço tava funcionando bem, bem tranquilo de entrar, sentar. Não era aquela coisa. Dava-se a entender que, como culturalmente no Brasil a gente sabe, que transporte, se não tiver lotado, as empresas, elas simplesmente cancelam aquela linha, aquele tipo de transporte, não ia dar certo. Mas ele continua funcionando, operando normalmente. Então tá a mesma coisa. Então é mais uma coisa que deu certo. E a gente se aproximando aqui mais da região central. O trânsito tá carregadinho. E a gente tá ali, inclusive, com o ônibus aí que eu tava falando, operando normal aí. O ônibus da linha verde. Esse pedaço do centro, ele não ganhou via exclusiva. Isso, inclusive, é uma coisa que acontece em algumas capitais também. Que, simplesmente, cara, é Brasil, cara. Ele não tinha nem espaço pra fazer. Então, em alguns locais, assim, ele realmente não fica com... Ele tem que compartilhar, né? Em certos pedaços, cursos, né? Segundo, quem cria, né? Essas partes de mobilidade, fala que não vai influenciar muita coisa, né? Mas se a gente tiver um sistema de BRT aí, de país mais desenvolvido, a gente vê que realmente ele tem 100% uma via só pra ele. Mas, assim, é, funciona, né? É muito melhor do que, realmente, o transporte aí convencional, né? Pega um trânsito, né? A gente ainda aqui, a gente ainda tá ainda no interior, a gente não tem trânsitos tão caóticos. Mas, se correr, né? De ter um acidente, parar mesmo, negar algum pedaço, é uma mão na roda. Ajuda muito esse tipo de transporte. Bom, e empregabilidade? Eu fiz um vídeo já falando sobre isso. E, assim, galera, Brasil. Mesma coisa, galera, mesma coisa. Eu não vou me aprofundar tonto nesses assuntos, assim, com vocês. Porque a gente sabe, cara, a gente vê os índices de desemprego do Brasil. A gente vê que o emprego é proporcional ao porte da cidade. Já falei isso muito com vocês. E, assim, aqui é aquele clima médio. É, não chega, aquele clima de nem 100% capital. Então, você tem bastante oportunidade, bastante áreas. Mas, algumas, claro, que não vai ser tanta oportunidade, assim, por questão de você não estar realmente numa metrópole. Então, é aquele mesmo processo de sempre que a gente está acostumado aqui no Brasil. Ó, chegou também uns ônibus daqui do tipo verticulado também. Algumas linhas que são pra lugares mais movimentados, né? Ele já, a cidade já começa a receber ônibus sem ser do tipo BRT, né? Mas também ônibus maiores, né? Isso, inclusive, é uma característica muito forte da capital paulista, que opera muito com esse tipo de ônibus. E é uma coisa que me revolta demais. O que eu vejo é no Rio de Janeiro que são ônibus super cheios, movimento de praia. E a prefeitura continua insistindo, sem ser no sistema BRT, nas linhas convencionais, em ônibus de tamanho normal, sem ser do tipo de articulado duplo. Gente, metrópole tem que ter esse tipo de ônibus. A gente até aqui, no interior, a gente já está começando a jogar. A gente vê aí muita cidade. Campinas, né? Já está aí um sistema de BRT também grande. Então, isso aí tem que padronizar já, cara. Não dá pra gente ficar aí igual sardinha. Tem que botar ônibus de grande. O Brasil é super populoso. E aqui a gente já começa já a entrar, mesmo na região central. E o que a gente vê muito também é a questão da especulação imobiliária. Isso é uma coisa que deu uma boa mudada. E, assim, infelizmente, galera, o valor está alto. O valor está alto. Não para de aumentar. E isso é um problema que está acontecendo em muitas cidades de médio porte, igual São José dos Campos. Porque muita gente está saturada de capital. Ah, capital é violento, é trânsito, é caos. E aí muita gente tem migrado pra esse tipo de cidade de médio porte. E o que acontece? Bom, a cidade começa a ter tudo o que você precisa. Não falta nada ali que deveria ter na capital. E, consequentemente, tem aqueles problemas reduzidos de capital. E aí, especulação imobiliária vai lá em cima. Bum! E aí você vê o imóvel ali, o cara querendo jogar ali três vezes mais caro. Porque, ah, porque na rua agora tem um centrinho comercial. Aí já começa a jogar, não, mas é porque a nossa cidade é segura. Então, especulação imobiliária está bastante nesse tipo de cidade. Inclusive aqui em São José. Então, assim, os valores aumentaram. E tem lugar, assim, que você vê, que você pensa, é surreal. Estão viajando. E às vezes estão viajando mesmo, é real. E tudo bem, está melhorado, mas vamos com calma. Vamos com o pé no chão que a gente está em Londres não também, amigo. Uma outra coisa também, ainda em especulação imobiliária, é que as construções novas, elas estão começando a ganhar varanda. Já estão umas construções, assim, mais, assim, puxadas mesmo para a parte nobre, né? E a gente tem visto isso, que essas novas construções estão todas seguindo esse padrão, que é um padrão, assim, meio nada a ver com padrão brasileiro, né? Padrão brasileiro, a gente sabe que o salário mínimo é aquilo. A maioria ganha salário mínimo. Então, assim, a gente vê que está ficando difícil alguém adquirir um imóvel com o passar do tempo. Uma coisa que continua também, assim, bem legal é, novamente, a conservação da cidade. A gente vê que essas pracinhas, assim, espalhadas pelo centro, assim, cara, você vê, assim, você não vê lixo, cara. Você não vê lixo. Mas, assim, não é normal ver, assim, centro de cidade, assim, tão limpinho no Brasil. Então, isso continua bastante. Então, a gente vê que o cuidado com a cidade, ele continua. Isso não mudou. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês em primeira mão aqui o símbolo da cidade. Pra quem é jorzeense, sabe o que eu estou falando. O famoso bolinho caipira aí, olha ele aí. Bolinho caipira aí. Que é um bolinho super famoso aqui, que o pessoal come aqui, né? E eu já provei, é bem gostoso. E antes de fechar o vídeo aqui com vocês, eu quero mostrar aqui, a gente já chegou no centro, eu quero mostrar a Praça Afonso Pena, que ela foi revitalizada, cara. Ela estava em obra a última vez que eu passei aqui. E está novinha, em folha brilhando aqui, totalmente reformada. E você vê que, cara, é uma praça no meio do centro da cidade. Então, assim, está muito arrumada, muito bonitinha mesmo. Um ambiente, inclusive, bem gostosinho pra ficar, né? Muita gente até senta por aqui, né? Fica aqui mexendo o celular e tal. Bom, galera, então, São José dos Campos, basicamente, é a cidade do Suco do Chaves. É aquela que, ela é interior, mas não é capital, mas também parece capital com o jeito de interior e por aí vai. Então, mas assim, no final de tudo, é uma cidade ainda que continua com uma excelente qualidade de vida, está crescendo, não para de crescer, cada vez mais com cara de capital. E a gente vai acompanhar aí os próximos episódios, né? Isso não depende também só da Prefeitura de São José, depende do governo de São Paulo, depende também do governo federal e tudo influencia, todo um conjunto. E a gente vai ver, né? Se vai estagnar, vai ficar só desse jeito mesmo. Ou se, quem sabe, aí vira, né? Uma baita de uma cidade grande mesmo, né? E ainda com aquelas qualidades de... Que só o interior tem, né? Então, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Se assistiu, eu agradeço. Se puder aí deixar aquele like. Se inscrever no canal. Agradeço mais ainda. Até a próxima, então, galera. Valeu! Fui!